Você disse recentemente uma frase que eu achei muito interessante, sobre o todes. O todes. Eu não vou falar todes. Mas por que eu não vou falar todes? Não é uma implicância pessoal. É o seguinte, vem do latim todos. Eu não sei bem latim, mas eu entrevistei a Cintia Chagas, que é uma professora que sabe muito. Entrevistei a Lara Brenner, que é professora e sabe muito. E todas as duas me dizem que o todes é uma corruptela que juntou o todas e o todes e ficou o todes significando homens, mulheres e todo mundo. Eu não vejo a necessidade de usar o todes. E não acho que isso vai funcionar. Eu acho que a gente tem tanto problema no mundo, tanta coisa para resolver. Eu não imagino vocês ficando na padaria e falando, o senhor tem pão para todes? Não imagino o padeiro, o taxista. Com todo respeito, não é uma questão que vai abranger todo mundo. Eu acho que é bobagem isso. Eu acho que vou continuar falando todos, querendo dizer todo mundo. Homens, mulheres, crianças. Entendeu? Opções sexuais. Agora não é opções, orientações. Orientações sexuais diferentes. E eu também vou tropeçar às vezes nas palavras. Porque às vezes você fala uma coisa, como eu falei agora, opções e não é mais opções. Agora é orientações. Mas já foi um dia opções. A gente não consegue dominar. Não consegue. Sabe o que eu aprendi uma vez? Eu estava fazendo, você falou em apresentações, né? Eu estava fazendo uma mediação de um debate com vários políticos. Há muitos anos atrás. E um político, um deputado federal, tinha um deputado, eram do Rio de Janeiro, todos deputados federais do Rio de Janeiro, prefeito da cidade e tal. Era um debate sobre cidade. E um deputado dizia, ah, porque é a vala negra, porque é a vala negra, porque é a vala negra e tal. E tinha perguntas do público. E tinha um líder comunitário, negro, ativista, que mandou um bilhetinho para mim, que dizia, ensine a eles que não é a vala preta nem a negra, a vala é a céu aberto. E eu fiquei lendo aquele bilhete e falei, não é que o cara está perfeito nessa colocação? A vala, a vala do esgoto, a vala da praia, que tem uma cor escura porque é o esgoto, ela não é preta nem a negra, ela é a céu aberto. Claro, eu falei isso para eles, todos aceitaram na mesa, passaram a usar isso e eu nunca mais esqueci disso. Então, tem coisa que você fala sem querer e que aí você aprende com a colocação do outro e com as questões do outro. E a mesma coisa do denegrir, do judiar, você aprende que aquilo você não precisa falar. E você não vai morrer se não falar aquilo. Exatamente. Você não vai ofender ninguém, então é melhor não falar. O que aconteceu recentemente também comigo, e já aconteceu N vezes, é que as pessoas pegam uma entrevista dessa, recortam este trecho e dizem e falam mal de mim usando isso. O que eu estou querendo dizer é que você aprende a não dizer coisas que ofendam outras pessoas e que você não tinha pensado nisso. Eu nunca pensei que judiar fosse ofender alguém. Eu não pensei nisso, até que me contaram. Aí eu descobri, parei de falar. Você vê a igreja, é um processo. Nós da igreja, nós usávamos muito e até tínhamos uma oração na Sexta-feira Santa que dizia dos judeus que mataram nosso Senhor Jesus, que mataram Jesus e que eles pudessem receber o céu, apesar de terem sido pecadores. Era pesada que ela hoje se tirou. Mas tem pessoas que não têm paciência. Elas acham que tem que ser rápido o aprendizado. E não é assim. Você vai assimilando. Assimilando. Tem hora que você tropeça, tem hora que você falha. Tem hora que você sem querer ofende uma pessoa. Sem querer mesmo. Té! 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 E aí